Fala meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Você gostou da minha camiseta? Eu amei. Nossa, eu também. O povo às vezes fica com medo das coisas assim, mas aqui é Yu Yu Hakusho. Vou mostrar pra vocês. Olha, é a primeira camiseta de Yu Yu Hakusho que arrumei e eu achei muito legal. E agora, se realizei um sonho! Mas quer realizar outro sonho? Quero! Você vai descobrir neste vídeo qual o significado de vários nomes de empresas. Tudo bem que não deveria ser o seu sonho, né? Mas com certeza é uma informação legal que você vai poder contar nos botecos pela vida. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Porque aí você vai ter vários assuntos pra contar pras pessoas. Mas sem mais delongas, vamos começar esse vídeo agora. Vamos falar de som, som, imagem e várias coisas. Gostou das minhas provas da Fernalhas Técnicas? Digamos que eu asmei. Não gostei. Quando a gente fala em som hoje em dia, a gente só pensa numa marca, né? Aquela que é a caixinha que virou um novo instrumento musical do pessoal que ouve música fora do fone, só que agora com mais qualidade, que é a JBL. Toda festinha tem uma. Tem uma que é a quátula, a prova d'água, que você põe assim, aí fica vibrando a água, assim, tem uns foninhos da JBL, os jogadores de futebol ficam andando com aquele fonão. Mas aí vem a pergunta. O que que significa JBL? Alguma, algum palpite? Não, na verdade não. Mas eu tava só pensando em uma coisa aqui por causa do tamanho das JBL. JBLs. Eu tenho uma que é muito pequenininha e a bicha faz um estrago. Sim. Imagina essas grandonas. É verdade. Mas isso é engraçado porque a JBL ficou conhecida no Brasil depois de 2010, porque antes disso, na verdade, até no mundo, ela ficou mais conhecida nos anos 90. Mas ela, antes mesmo disso, fazia equipamentos profissionais de som. Era só estúdio, negócio de produção musical, era um negócio, né, F. Bão demais da conta. Tanto é que ela foi fundada em 1927. E uma caixa que eles fizeram lá de som, o modelo dela durou até os anos 70. Você vê o tanto que o negócio era bão de serviço. Pois é, mas o primeiro nome da JBLs foi Engineering Audio Lessons Manufacturing. Aí ela fazia drivers de alto-falantes. Sei o que é os drivers de alto-falantes, não sei, mas ela fazia isso aí. Em 1939, o dono, que era engenheiro de áudio, vendeu essa fábrica, mas aí ele fez uma outra empresa e mudou o nome, que começou a se chamar Lasing Sound. Só que ele era meio narcisista e ele chamava James. Ô, James, eu quero uma salada de frutos! Então ele chamou de James B. Lasing Sound, que é o nome da empresa, né? JBL. James B. Lasing Sound. Só que depois eles tiraram, ficou JBL Sound e depois virou só JBL, porque agora as marcas tudo tem um, sei lá, uma sigla, tipo pão de açúcar virou pão. Daqui a pouco a JBL vai ser só J. Você tem uma J? Ah, tem um sim, nossa, vou pegar pra você. E desculpa destruir a sua sigla aí, a sua infância, a sua sigla aí, né? Mas JBL é só isso mesmo, é o nome do cara. Impressão minha? Vamos conversar aqui. Impressão minha? Ou agora a Volvo tá sendo muito falada, que é o novo carro de rico? É impressão minha? Nato, eu não entendo nada de carro. O Volvo, é aquele que você põe na frigideira, você bateu o Volvo, você abre. Você sabe que o pessoal pulou o vídeo agora. Não pulou nada. Eles estão, ah, Renato, nossa, tem uma caixa de Volvo aqui. Não! A Volvo é uma empresa de carro sueca, só que ela tem bastante tempo que ela tá no mercado aí. Ela foi fundada em 1927 por um engenheiro e por um economista. O engenheiro pede as peças do economista, não, não pode pôr o carro, tá muito caro, não é? Eles queriam pra quê? Eles queriam fazer um carro resistente de verdade. Tanto é que eles fizeram um modelo que chamou o Series 1, que é esse modelo que tá aparecendo aí, parece uma caminhonete véia, e falou que é resistente. Mas é uma caminhonete véia. Eu não botei fé que o negócio era um modelo resistente, mas a resistência pra 1927 podia ser diferente, né? Apesar que os trens de antigamente duram muito mais que os de hoje, né? Esse carro deve tá tininho até hoje, e os carros que saem hoje é tudo feito de papel celofâneo. Então, ó, toprou, foi pro saco. Ah, tô enganando o que? Sempre vou ser um tranquilo. Só que tem uma coisa legal que veio desse carro, que é o cinto de três pontos. Ele foi inventado nesse carro em 1959. Sabe qual que é o cinto de três pontos? É porque... Ah, tá, agora eu entendi os três pontos. É porque tem um aqui, um aqui e o... Né? Ah... Eu pensava que era só dois. Agora todas as peças se encaixaram. Pois é, mas Volvo vem de onde? Primeiro que o símbolo dele é um masculino, você já viu? Que é uma bolinha assim, ó, com um símbolo masculino, que nem um terra-forma, que a gente vê um símbolo masculino assim. Eu não sabia, mas aquilo lá faz parte de um alfabeto diferente, que é o alfabeto alquímico. E, na verdade, aquilo lá significa ferro. Então, aquele logo lá, né, significa ferro. E Volvo, na verdade, é uma palavra que vem do latim. Volvo significa eu rodo. Só que era do verbo volvere. Aí era eu rodo, latim. Não, não, não bosta, né? A gente pensa, nossa, Volvo, tal. Eu falei que você ia poder usar esse episódio aqui pra você falar nos Botecas Curiosidade, né? E agora vamos falar isso aqui a sério, porque nós vamos falar de uma marca de cerveja. Você já viu uma marca que chama Spaten? Estilo Spaten de ser forte. Eu não conhecia, pra te falar a verdade. Você conhecia? Ah, eu acho que é uma da Garrafa Verde. Eu falei com os meninos, vamos fazer um episódio de falar assim, vamos pôr Spaten, todo mundo conhece. Eles são muito jovens, né? Porque eu não faço a menor ideia do que é o Spaten. E nem eu. Mas, tudo bem, a história é legal. Porque essa cerveja, ela é de 1397. Olha a idade dessa cerveja. E olha o nome dela, né, como é que ela foi criada. Spaten Franziskarner Braun GmbH. Claro que eles não iam falar GmbH em alemão, né, mas tudo bem. E ela é a maior cervejaria da Baviera, com 2,4 milhões de hectolitros. Você sabia que existia essa medida? Uhum. Sabia? Fala que não, só pra passar de inteligência. Nossa, não sabia. Ah. Fiz matemática com um milhão de anos e não sei. Pois é, não sabe. Tu tem que aprender. Orelha de burro. Orelha de burro. A mensagem de burro. Hectolitro, na verdade, são 100 litros. É isso mesmo, Bárbara? Não sei. Ah, vai cagar, você falou que sabia. Não sei. Desgraça! Hectolitro, um electolitro são 100 litros. Então você faz a conta aí, 2,4 milhões de hectolitros. Dá um númerozão. Só que ela ficou muito tempo lá na Alemanha e chegou nos Estados Unidos, no Canadá, em 1909. Ela veio pro Brasil mesmo a partir de 2007, quando Bebe fazendo essa importação, né, de ela era produzida lá na Alemanha e vinha pra cá. Mas a partir de 2021, eles começaram a fazer a Spaten aqui. E quer chutar, Lu, o que significa Spaten? Eu lembro de massa, macarrãozinho. É isso mesmo. É porque a cerveja é feita com macarrão. Você pega, você põe o macarrão na água, tira a água dele e come o f*** de quem tá lendo. Não, 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 não. E Spaten, na verdade, é pá. Porque a pá é um objeto importante pra fazer a cerveja. Você pega assim, ó, e jogava agora. Que nome bosta, né? A gente fica assim, nossa, que cerveja... Nossa, o pessoal aqui em São Paulo adora uns nomes gringos também, né? Mas aí tem o Spaten, né? É uma pá que eles usam lá. E a pazinha, inclusive, tá em todos os rótulos. Desde as antigüidades aí, vários rótulos têm essa pá. Uma explicação bosta pra cerveja que eu não conhecia, né? Se você conhecia, é isso aí. Assunto de barco. Agora vamos falar de um gigantesco. Uma marca gigantesca que, com certeza, você já fez uma transação ou outra aí que envolva essa marca. Que é o Nubank. Que foi fundado em 2013. Pode chutar. Nu? Nu. Vem de Niu? Eu pensei isso também. Que era Nubank, né? O novo banco. Uau! Nossa, e você acredita que não? Errou! Seria até melhor que fosse a explicação. A gente podia mandar uma cartinha pra eles e falar assim, ó, aqui ó, de graça a explicação pra você fazer. Mas não é assim. Que pique. Que é o seguinte. O Nubank começou com aquele boom, a partir de 2010, de novos bancos digitais, né? Que só tinha uns bancão lá e aí eles queriam assim, nossa, uma nova proposta, vamos trazer aí pro mercado. Hoje o Nubank é a quarta instituição financeira mais valiosa da América Latina, pra você ter uma ideia. E ela é, eu acho que ela é engraçada que ela veio por meio de uma piada, a fundação dela. Porque assim, ó, um colombiano brasileiro e um americano entraram num bar, porque foram eles que fundaram a Nubank, né? Então ela é brasileira, mas fundada por dois estrangeiros também. Aí o David, que eu imagino que deve ser o americano, né? Eu sou da Colômbia, venho de uma família de empreendedores. E o erro feio, o erro rude. Falou que ele viu os bancos daqui, aí ele queria criar um banco que era mais rápido do que os bancos daqui. Aí eles começaram a abrir alguns processos lá pra fazer uns nomes. Então eles primeiro chamaram ele de EOS, aí já tinha um EOS. Aí eles chamaram depois de EO2, aí todo mundo achou que era um nome bosta. Realmente. E abriram um super concurso lá, tal, pro pessoal, os profissionais, pra dar o nome de Nubank. Tá preparado pra saber o que significa Nubank? É porque é de nu mesmo, de pelado. Não é de novo. É porque é um banco transparente, Nubank. Eu achei que tinha sido um mineiro que tivesse contribuído com esse nome. Nubank, né? É porque é um banco que impressiona. Nubank. Agora, pra fechar, vamos falar porque nós temos uma consultora especialista, empresária do ramo, que é a Barbarelanda. Barbarelanda, você gostaria de dar um depoimento sobre essa marca? Que é a Amazon. A Amazon, na verdade, foi criada pelo Jeff Bezos, que é o cara maluco lá, que tem várias empresas. Você tem, é dono da Amazon, Prime Video, né? Não. Ele é dono da Amazon, mas Prime Video é da avó dele. Ele tem a Blue Origin. Ele fez a Amazon em 1994. Só que, sempre que ele tem os primeiros nomes, são umas bostas, né? Aí ele veio com o nome de chamar ela de Cadabra. Só que os caras lá dos Estados Unidos falam assim, mas Cadabra? Porque parece muito com cadáver em inglês. Eu não acho que parece nada. Não tem nada a ver. Mas a explicação do povo dos Estados Unidos, eles são meio doidos. É porque eles falam diferente, né, Zé? Viaja a Nini, não. E no final das contas, como ele queria uma... Pau, pau. Eu acho que Cadabra parece Cabum. Cabum? Aí ia fazer concorrente direto. Com Cabum, né? É verdade. Ele ia estar preocupado com Cabum mesmo. Aí, só que como ele queria fazer uma coisa grandiosa, ele pensou, ah, beleza, então eu vou pegar uma das maiores coisas da Terra. Foi quando ele lembrou do Rio Amazonas, que é o maior volume de água da Terra, e chamou de Amazon. Convenientemente, por causa daquele tracinho ali embaixo, vai de A a Z, que é o negócio que ele queria, né, o conceito dele para os produtos e tal, que vendia de tudo. Só que a Amazon era muito especializada em livros. Ainda é, né? Hoje vende de tudo, mas dizem até que tem várias livrarias que estão quebrando por causa da Amazon, porque a concorrência é pesada, né? Livraria pequena não aguenta o tranco de levar a Amazon nas costas. Bom, eu acho que é isso tudo, Abraão. Já explicamos várias marcas. Mas eu acho que tem mais para aí, viu? Tem muito mais marcas por aí, mas isso a gente pode fazer numa parte comemorativa, parte 10. Será que chegará a Amazon até a parte 10? Com certeza, né? Com certeza. Então, fica esperando aí. Deixa o like aí, que você me ajuda a saber se eu quero, se você quer que continue a parte 10. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o like aqui. Se inscreve no canal. E também fica esperando aí o próximo vídeo do NET, porque amanhã tem, você não fica ainda, porque com certeza amanhã estava saindo um vídeo aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!